Meus amigos, que Deus, que o Espírito de Deus, o Espírito da vida, seja com cada um de vocês. Todos os que participam desta live, neste momento, ou em qualquer momento do dia, qualquer hora que você participar, quem quer que participe dessa programação, dessa live, seja abençoado. Mas seja abençoado como não pense que o bicho determinou uma bênção e eu estou abençoado. Se você obedecer a palavra de Deus, você com certeza pode ter certeza que a palavra de Deus garante a você a bênção. Agora, não pense, nem espere, nem tenha uma expectativa de que a sua vida vai mudar sem que você obedeça a palavra de Deus. Porque ninguém pode fazer mágica, nem Deus faz mágica. Ele não trabalha como mágico, ele trabalha com a sua palavra, a palavra de Deus. Deus é palavra. Você sabia disso? Deus é palavra. Quando nós obedecermos a palavra dEle, nós estamos mostrando, provando para Ele que cremos nele. Quando Deus mandou Abraão sacrificar o seu filho Isaac no Monte Moriá, e quando Abraão obedeceu a íntegra, a risca, e na hora que Abraão iria matar o seu filho para agradar a Deus ou para atender a ordem de Deus, então Deus falou, para, basta. Agora, disse Deus para ele, agora sei que tu temes a Deus. Quer dizer, quando Abraão obedeceu até o fim, foi até as últimas para obedecer. Então, Deus reconheceu que Abraão, então, o temia, cria nele de fato e de verdade. E esta é a fé que faz a diferença na vida de cada ser humano. A obediência à palavra de Deus. Porém, muitas pessoas preferem seguir outras palavras, escolher outras ideias, outros conselhos, e aí quebram a cara. Então, não adianta a gente falar, Deus abençoe você, mas se a pessoa não obedece à palavra de Deus, mágica não vai acontecer. Então, quando a pessoa vai na igreja e espera uma mágica, ela sai de lá frustrada, porque não aconteceu o que ela queria. Porque Deus não trabalha dessa forma. Ele trabalha com a palavra. Se, disse ele, obedeceres, então estas bênçãos te acompanharão. Bacana. Se não obedeceres, estas maldições virão sobre ti. Capítulo 28 de Deuteronômio. Leia lá. Leia. Para judeus, cristãos, muçulmanos, para todos que lerem, que creem, aquilo ali está determinado. A bênção já está determinada para os obedientes. A maldição já está determinada para os desobedientes. Agora, vamos falar uma obediência, uma pequena obediência que faz a diferença na vida da gente, que mostra o caráter de uma pessoa de Deus, cristã, verdadeiramente cristã. Vamos ver uma das características. Muito forte isso. Isso é magnífico. Jesus disse assim. Olha só. Jesus disse assim. E porque a estreita é a porta, eu vou melhorar a frase para ficar mais fácil para você pegar o Espírito. E porque a porta é estreita, a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida que Deus tem prometido. Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. E porque a porta é estreita e apertado o caminho que leva à vida, poucos, há poucos que a encontram. Essa é a realidade. Há poucos que a encontrem, melhor dizendo. Por que é difícil a pessoa, por exemplo, receber o batismo com o Espírito Santo? Só para você começar a raciocinar. Por que é que tem sido difícil a pessoa ser batizada com o Espírito Santo? Sabe por quê? Não é porque é difícil para Deus batizar, não. É fácil. Basta crer. Quem crer, quem crer e for batizado será salvo. Então, a crença envolve obediência e é uma obediência incondicional. Ah, eu vou obedecer se isso, se aquilo não, é uma obediência obrigatória. A pessoa que obedece a palavra de Deus, independentemente se ela gosta, se ela não gosta, se o coração quer, se o coração não quer, se ela obedece, ela recebe. Mas se ela não obedece, não tem negócio. Então, a porta é estreita. O caminho é apertado. Por quê? Porque cada um quer seguir Jesus de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu coração, a vontade do coração. de acordo com as suas, de acordo com as circunstâncias. E aí fica difícil. Porque a primeira coisa que nós temos para andar no caminho, andar com o Senhor Jesus, é a verdade. Pensa bem. Jesus disse assim, eu sou o caminho, quer dizer, o caminho que chega a essa porta estreita, o caminho que é apertado, o caminho que chega a porta estreita, o caminho que é apertado, eu sou o caminho, disse Jesus. quer dizer, através de mim. Ninguém pode entrar, passar pelo caminho apertado ou pela porta estreita se não for através de mim. E isso só é possível quando a pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo e somente o Espírito Santo nos convence da verdade e mostra a mentira. E nós temos, obviamente, se temos juízo, vamos seguir a verdade e virar as costas para a mentira. Nós vivemos num mundo de mentira. Nós vivemos num mundo de mentiras. Você sabe disso. Você sabe que o mundo gira em torno da palavra. É a palavra do profissional, é a palavra do negociante, do vendedor, do médico, do cientista, a palavra das pessoas, a palavra do pai, a palavra da mãe, a palavra dos filhos, a palavra da namorada, do noivo, tudo envolve a palavra. Tudo que nós fazemos neste mundo depende da palavra. Negócios são feitos com a palavra. Agora, por conta da mentira prevalecer neste mundo, esse mundo está, essa bagunça, essa esculhambação, esse inferno que faz com que as pessoas desacreditem de Deus e jogam todas as suas próprias culpas em Deus. Mas são pessoas que vivem na mentira, que vivem da mentira. E, por conta disso, essas pessoas vivem a desgraça, porque Jesus diz que quando o diabo fala, ele fala do que lhe é próprio. Quando o diabo profere mentira, melhor dizendo, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Portanto, quem fala a mentira ou quem é mentiroso tem como pai o diabo. Mas as religiões, para passarem pano quente nas feridas principais das pessoas, dizem, não, todos nós somos filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que anda na verdade. O caminho é a verdade. O caminho é a verdade. Então, no caráter da pessoa, se ela carrega a verdade, ela é de Deus. Mas, se ela carrega a mentira, ela é do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Deus é o pai da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem anda na mentira ou com mentira, com fingimentos, é óbvio que está escrita aqui para Deus ver os anjos e o próprio diabo ver mentiroso. Essa é a realidade, minha amiga e meu caro amigo. Esse mundo vive de mentiras. Quantos políticos se promovem, chegam ao topo da sua vida política através da mentira? Quantos negociantes chegam ao topo dos seus negócios, sucesso, na base da mentira? Quantas pessoas se aproveitam da mentira para se promoverem? Só que, no final disso tudo, elas acabam na desgraça, caem na desgraça, caem na desgraça, elas acabam na desgraça, chegam ao ponto de perder tudo ou de serem destruídas no meio do caminho, porque a mentira pode, aparentemente, parecer forte, poderosa, mas chega lá na frente, a mentira cai. e a verdade se sobressai. A verdade pode ser tênua, a verdade pode ser parecendo, pode parecer fraca, o vendedor tem que mentir para vender e cumprir as suas obrigações para com o seu patrão, mas vai chegar o momento em que esse vendedor vai colher os frutos da sua mentira, o político vai colher os frutos da sua mentira, porque ele serviu a quem? Quem fala mentira serve a quem? Nós vivemos num mundo em que ou você serve a Deus ou você serve o diabo, ou você serve o Deus desse mundo ou você serve o Deus, o todo poderoso senhor dos exércitos? O pai da mentira é o diabo, quem anda na mentira, quem se promove na base da mentira, quem fala mentira, está servindo ao pai da mentira, que é o diabo, e quem serve a verdade, a verdade aparentemente pode ser uma coisa fraca, mas lá na frente ela prevalece, porque ela é luz, Jesus disse, Jesus se identificou, eu sou a verdade, se você lê a bíblia, as sagradas escrituras, a palavra verdade, eu estava observando aqui, está registrada nas sagradas escrituras, 433 vezes, 433 vezes, veja que Jesus muitas vezes fala assim, em verdade, em verdade, vos digo, você já leu isso, não já? Aí você passou, passou em branco, e leu o resto, e você fixou a sua mente do resto, na verdade que ele falou, mas você se esqueceu que ele frisou em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, por que que Jesus falou a palavra verdade duas vezes para dar uma sentença, terminar a sentença, a frase, porque a verdade é a verdade, Jesus disse, Jesus, muito forte, isso é glorioso, ele diz assim, Deus é espírito, Deus é espírito, Deus é a verdade, Deus é palavra, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem, em espírito e em verdade, você sabe disso, quando Jesus chegou aí neste mundo, ele encontrou esse mundo de mentira, um mundo de mentira que, obviamente, seguindo, servindo o mundo da mentira, quer dizer, o pai da mentira é o diabo, o mundo servindo ao diabo, e o pior das criaturas, se é que eu posso falar assim, o pior que ele encontrou, não foram as prostitutas, os ladrões, os bandidos, nada disso, o pior de todos foram os sacerdotes, falamos isso ontem, desde o maior até o menor, desde os profetas até os sacerdotes, passam uma pomada, em outras palavras, na ferida do meu povo, curam as feridas superficialmente, a ferida da alma, curam superficialmente, eu duvido muito que haja, bom, duvido, muita gente dentro das igrejas, e não importa, às vezes a religião, às vezes a igreja é evangélica, ou é católica, ou é espírito, seja lá o que for, mas o discurso normalmente é só para curar as feridas superficialmente, uma pomadinha, mas não cura o câncer que está atrás daquela feridinha, porque as pessoas não querem falar da verdade, porque a verdade faz com que os ouvintes se sintam desconfortáveis em suas cadeiras, ou em casa, porque quando ouve a verdade, elas são atingidas em cheio, porque vivem com mentiras, então muita gente não recebe o batismo com o Espírito Santo, gente que está na igreja, porque são pessoas que vivem na mentira e vivem da mentira, servem ao diabo, usam das ferramentas de satanás e ainda se promovem na base da mentira, consequentemente lá na frente, porque sendo o tarde vai colher os frutos da mentira ou da verdade, e não pode você servir um pouquinho o pai da mentira e um pouquinho o pai da verdade, ou você serve um ou você serve outro, Jesus disse isso com clareza, então, minha amiga, muitos não recebem o batismo com o Espírito Santo porque não são sinceras, não são sinceras, que é o que ele encontrou nas igrejas, ou melhor, na religião judaica, o povo que tinha a revelação da Torá, a palavra de Deus, o povo que conhecia, os sacerdotes que conheciam bem, a lei de Deus, esses vendiam a mentira, usavam da mentira, se promoviam na base da mentira, eram chamados de hipócritas, aliás, Jesus os chama de hipócritas, e disse, ai de vós, hipócritas, raça de víboras, raça de víboras, porque eles promoviam a mentira, a falsidade, em nome de Deus e da palavra de Deus, essa é a realidade, então Jesus encontrou a raça mais contaminada, mais amaldiçoada, mais maldita nesse mundo, justamente com os fariseus, os escribas, fariseus, hipócritas, por isso ele lhes disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vós coais o mosquito, mas engoliz o camelo, vós exige, exige, vós exige, vocês exigem, melhor dizendo, vocês exigem, exigem que se lave as mãos antes de comer, e se esquecem do coração sujo que há dentro de vocês, vocês limpam o exterior do copo ou do prato, mas o interior está cheio de sujeira, imundície, quer dizer, o coração, por quê? Porque eles usavam da palavra enganadora, eles usavam da mentira, eles usavam do engano, da falsidade, para terem o benefício do ouro, do dinheiro, do material, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai senão por mim, quer dizer, se você quer ir a Jesus, você tem que ir na verdade, você tem que, você tem que viver essa verdade, você tem que falar a verdade, você não pode compactuar uma mentira que você vê, por exemplo, você viu o pastor, você sabe que o pastor fez isso, fez aquilo, uma coisa errada que contraria a palavra de Deus, então denuncie a direção da igreja, pelo menos na igreja universal, e nós vamos tomar providência, você pode ter certeza disso, uma vez conferindo, nós não podemos ter falsos ou fariseus hipócritas na igreja, porque nós sabemos que o povo está sofrendo, o povo está gemendo, e só a verdade pode libertar o povo, não é pomadinha, não, tem que ser a verdade que liberta, a verdade liberta, livra, faz a pessoa ser livre das suas mentiras, dos seus enganos, essa campanha do perdão, a pessoa para perdoar, ela tem que obedecer a palavra de Deus, e a obediência à palavra de Deus é incondicional, você não tem que dizer, ah, se eu fizer isso ou aquilo, ah, então eu vou fazer, não, Deus mandou, tem que ser obedecido, a palavra de Deus é incondicional, a verdade é incondicional, é incondicional, quer você sinta vontade ou não, você tem que obedecer, é na cabeça que a gente obedece, coração, você não tem o controle do coração, quem tem o controle do coração, ninguém, mas, na cabeça, a gente pode decidir entre obedecer ou desobedecer, então, veja só, Jesus disse, Deus é Espírito, é o Espírito Santo, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito, quer dizer, com sinceridade, na franqueza, na realidade, ó meu Deus, eu sei que eu não presto, eu sei que errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, quando a pessoa rasga o verbo diante do altar, mas tem misericórdia de mim, na hora o Espírito Santo vem, mas se a pessoa é fingida, ela pode dar oferta, ela pode ser dizimista, ela pode ser o que for, pode ser obreira, obreira, pastor, bispo, ela pode ser o que quiser nesse mundo, mas se há falsidade, se há o engano, a mentira, o fingimento, Deus não ouve a oração dela, não ouve mesmo, porque é uma pessoa que vive na mentira, e gosta da mentira, o pior disso, é que às vezes a pessoa gosta da mentira, porque vive, tem lucro com a mentira, não com a verdade, Deus é Espírito, Deus é Espírito, importa que os seus, que os que o adoram, o adorem, em Espírito, e em verdade, com verdade, com verdade, quer dizer, com sinceridade, ó meu Deus, eis-me aqui, tem compaixão de mim, com sinceridade, Deus ouve a sua oração, não importa se você foi isso, aquilo, ou aquilo outro, não importa se você foi a criatura mais suja, mais imunda da face da terra, mas se você é transparente, ó meu Deus, tem compaixão de mim, isso mostra que você crê no Deus vivo, essa transparência, essa sinceridade, que você fala com Deus, você fala, por quê? Porque você crê que Deus existe, e que Ele é justo, e que Ele é grande, e então, você o alcança, e Ele responde para você, você não precisa do pastor, do bispo, você não precisa de ninguém, para entrar na presença de Deus, você precisa só ser sincera, verdadeira, e Deus vai ouvir a sua oração, não importa qual for o seu problema, Ele vai ouvir, desde que você esteja disposta, disposto a perdoar também, porque Deus, para ouvir a nossa oração, a gente não pode estar com o coração magoado com outra pessoa, ressentido com outra pessoa, a não ser que antes, confessemos, falemos, perdoemos, perdoamos as pessoas que falharam com a gente, aí sim, você entra, limpo diante de Deus, na sinceridade, Deus quer um culto sincero, em espírito, consciente, verdadeiro, ó Deus, eu não sei falar muito bem, mas, só me conhece, poxa, dá um jeito, eu quero entregar a minha vida para ti, dá uma sujeira danada, eu só fiz besteira na minha vida, ó meu Deus, só fiz besteira, eu só faço besteira, a minha vida, eu sei que eu não, mas, por favor, pelo nome de Jesus, tem misericórdia de mim, pronto, você rasga o verbo, diz, vomita tudo que a sua alma tem guardado, perdoa-me senhor, as minhas dívidas, como eu perdoo aqueles que me ofenderam, aí, minha amiga, meu amigo, o pai nosso, encaixa perfeitamente na vida de cada um de nós, Jesus disse, para aqueles fariseus hipócritas, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, não se firmou na verdade, ele estava na verdade, mas não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, mas Jesus disse, eu sou o caminho à verdade, é a verdade, é a vida, e quem escolhe seguir a mentira ou a verdade, somos nós, vai depender exclusivamente de cada um de nós, eu não posso fazer essa escolha por você, nem você por mim, eu não posso fazer essa escolha pela Esther, nem a Esther por mim, cada um tem que fazer a escolha por si próprio, se escolhermos a mentira, nós vamos escolher os frutos da mentira, os frutos desse serviço ao diabo, se nós vivemos na verdade, nós vamos escolher os frutos desse serviço que prestamos à verdade que é o nosso Senhor Jesus Cristo, então veja que Deus não faz mágica, ele dá orientação, a direção, e cada um segue a sua própria consciência, a consciência que está pautada ou na verdade ou na mentira, a porta é estreita, minha amiga, meu amigo, o caminho é apertado, é como eu ouvi outro dia, muito legal, alguém disse, olha, eu fiquei numa situação tão apertada, tão apertada, eu me vi como uma barata, sabe, a barata que ela entra numa frestinha pequenininha, ela entra ali e consegue se esconder, não adianta pegar o bico do sapato e querer matá-la que não tem jeito, porque ela entra, acabou, não tem como chegar aquela barata, só inseticida, mas é assim mesmo, a verdade, o caminho da verdade, é o caminho da dificuldade, é o caminho de sacrifício, porque para você andar na verdade, viver na verdade, você tem que sacrificar o seu coração que só quer contrariar a Deus, que quer satisfazer aos desejos da carne, às cobiças desse mundo, e aí fica difícil, mas quando você se rende, quando você se entrega à verdade e vive na verdade, você pode ter certeza, a verdade abençoa você, lá no final você ganha, você pode não ganhar no início, mas lá no final você consegue a vida eterna, mas se você anda na mentira, você vai, é como uma pessoa muito importante, disse, por favor, ore por mim, eu não quero ir para o inferno, me ajude, faça uma oração para mim, eu não quero, porque a pessoa já estava com uma idade avançada e sabia que ia morrer, mas sabia também que ela ia para o inferno, porque o que ela só fez mentir, viveu na mentira e chegou na verdade, chegando nesse momento da morte, pelo amor de Deus, me ajuda e ora para mim para salvar a minha vida, para ir para o céu, não quero ir para o inferno porque viveu, usou, usufruiu as benesses da mentira toda a vida e agora quer entrar no reino dos céus, mas para isso tem que se converter para a verdade, virar as costas para o pai da mentira e se inclinar diante do pai da verdade, você vê que esse assunto é muito farto, mas é uma verdade, você quer receber o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, como que uma pessoa que diz, eu tenho o Espírito Santo, eu falo em línguas, mas fala também mentiras e vive também na mentira, está enganando assim mesmo, o que adianta falar em línguas estranhas e servir o diabo, pode uma pessoa que fala em língua estranha servir o diabo, como tem gente assim, por isso que nós não fortalecemos a ideia do batismo com o Espírito Santo sujeito a falar em línguas, mas olhe para o seu caráter, se você é verdadeira, sincera, se você é sincero, se você vive na verdade, você está servindo a verdade que é Deus, ele é a verdade, Jesus disse, eu sou a verdade, o caminho a verdade e a vida, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito que guia toda a verdade, como que uma pessoa diz ter o Espírito Santo e vive na mentira, na falsidade, não é? Bem, eu não quero julgar, eu quero que apenas que vocês pensem, avalie a sua fé, olhe-se no espelho da palavra de Deus e você vai ver quem você é, Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus, se assim ele o permitir, graças a Deus.